Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Richard Schellis, fotógrafo publicitário e embaixador Sony. Eu fui convidado pelo Worldview para fazer um teste desses ring lights novos que eles estão lançando em parceria com a Tolivo. Então eu vou mostrar para vocês algumas vantagens do ring light e mostrar que ele não serve apenas para foto tipo blogueirinha, aquela coisa de maquiagem, para fazer live e essas coisas. Ele serve para muito mais coisas. Ele é uma fonte de luz como outra qualquer e ele tem uma utilidade muito grande em estúdio. E eu vou fazer algumas produções para vocês verem essas diferenças. Comentando entre os dois aqui, vocês podem ver que eu tenho um branco aqui do meu lado e tem um outro que está azul. Eles são basicamente iguais, tá? A grande diferença deles é esse tem a opção de RGB. O que seria esse RGB? Eu mudo durante toda a gama de cores dele. Consigo ter vermelho, verde, azul, roxo e isso é bem interessante para algumas produções um pouco mais criativas. Além de iluminar produtos se você quiser, fazer fundos diferentes e coisas desse tipo. Esse daqui é um pouquinho mais simples, pois não tem o RGB e ele fica entre luz quente e luz fria. E eu vou estar mostrando para vocês aqui rapidamente. Ele está em 5.600 agora. Eu vou rodar aqui o dial dele e ele fica uma luz amareladinha em 3.200. Esse daqui é a mesma coisa, só que eu vou estar jogando para vocês ele para o fundo já já para vocês verem essa gama de cores. Então eu vou focar um pouquinho mais nesse colorido aqui, que ele tem algumas opções que são mais profissionais para vocês estarem vendo o que auxilia bastante o trabalho. Bom, vou mostrar para vocês a traseira dele aqui e as opções que a gente tem. Primeiro eu tenho um painel digital. Além desse painel digital, eu tenho um controle remoto, que eu consigo acessar todas as funções dele. Aqui eu controlo a minha potência, deixo ele mais forte e mais fraco. Vai de 10% a 100%. No outro dial, eu tenho as cores dele. Então se eu rodo aqui, ele vai trocando a cor em toda a gama RGB. E eu consigo também mexer na saturação que eu queira. Por exemplo, lá eu coloco um azul, mas acho que aquele azul está forte. Eu consigo descer ele, aquela saturação entre branco e a cor total, tá? A matiz dela. Eu tenho canais que eu consigo controlar independentemente. Por exemplo, se você tem 3, 4, 5 desses diferentes, eu consigo controlar cada um independentemente com o mesmo controle. Outras opções que eu julgo muito importantes aqui. Tenho duas alças, que são bem legais. Você pode estar segurando ele. Eu tenho duas roscas de um quarto aqui, que eu consigo estar colocando acessórios. E além dessas roscas, eu tenho sapatas. Eu tenho três sapatas aqui na parte de baixo. Isso daqui, para colocar o celular, se você quer fazer uma live ou coisas do tipo, você consegue estar iluminando. Eu tenho o sapato aqui em cima, que eu consigo colocar invertido aqui. Poderia estar colocando o celular também, ou algum outro tipo de acessório. E tenho aqui em cima ainda. Ou seja, ele é bem completo. Fora isso, eu tenho entradas de bateria. O que que isso é legal? Essas baterias, se você vai fazer uma produção externa, vai gravar uma entrevista, ou fazer uma foto externa ali, você não precisa depender de energia elétrica. Você coloca as baterias da Sony, uma bateria grande, NP, alguma coisa. Eu não uso aquelas, então eu não sei o modelo exato. E você tem uma autonomia considerável aí de iluminação. Para fazer isso, e não depender de um ponto de energia elétrica, que muitas vezes é comum, tá? Numa externa, você provavelmente não tem uma tomada para estar utilizando a iluminação. Então, isso ajuda bastante. Fora isso, uma coisa bem importante, é isso daqui que quase nenhum Rig Light tem. Eu mesmo não conheço nenhum que tem. Eu tenho uma alcinha, uma alça não. Eu tenho um aperto aqui, que eu consigo angular ele. Então, isso me dá uma mobilidade muito legal. Eu consigo colocar em qualquer posição que eu queira. Facilita demais. Porque você ficar com uma luz sempre reta, muitas vezes não é interessante. Então, eu consigo angular, consigo inclinar, consigo fazer da forma que eu quiser. Tem o aperto dele normal, que eu ponho no tripé, que eu giro para um lado e para o outro. Tem o meu, a minha entrada de energia, eu ligo e desligo dele normal. E outra coisa bem legal, é isso daqui. Ele tem uma saída USB aqui, que para quando você vai utilizar o celular, você liga na sua USB, espeta no seu celular, e ele continua carregando o seu celular. Então, você não corre um problema durante uma live, durante uma gravação com o celular, de ficar sem bateria. Isso é um baita de um ponto super positivo para ele. Então, assim, vocês podem ver que ele é super completo. Eu consigo pegar ele aqui, segurar, tem uma estabilidade muito boa. Um outro acessório que é possível estar colocando nele, é um L aqui. E eu consigo colocar, por exemplo, um estabilizador de celular ou de câmera. Tem alguns modelos aí que ele suporta. Você parafusa aqui, sai o Lzinho, coloca um outro parafuso ali embaixo. E esse estabilizador fica aqui, você põe ele na mão, você consegue fazer umas coisas bem criativas. Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma produção de culinária, usando os dois Young Lights, para vocês verem a versatilidade desse produto. Vem comigo. Bom, pessoal, vou falar o que eu estou fazendo aqui. Montei minha produção, vai ser uma coisa super simples. É um potinho de pão de queijo. Eu tenho um fundo aqui de madeira azul, e eu joguei uma cor azul também. O que é legal? O azul é complementar do amarelo. Então, a gente tem um contraponto bem interessante na composição. Estou utilizando a minha 7R4, e a minha lente 90 Macro. A câmera está configurada em 1 barra 100 de velocidade, f5.6 e ISO 400. Essa minha luz, que é a branca, não é RGB, ela está em 100% e a temperatura de cor dela é 5,500. A minha luz de fundo está em 100% também, e eu coloquei um azul nele, e depois eu vou fazer uma variante com outras cores, para vocês estarem vendo as fotos como é que ficava. Bom, galera, vocês verem os cliques que eu fiz aí, eu acho que tem uma sombra um pouco dura na minha lateral esquerda, e eu vou estar usando um rebatedor, para eu estar fazendo esse preenchimento de luz aí. Então, eu vou estar colocando ele aqui. Esse rebatedor que eu estou utilizando, nada mais é que uma placa de acrílico, e eu estou colocando ele de pé, com um suportezinho, com grampo mesmo, dos que a gente utiliza em estúdio. Vou fazer mais alguns cliques, e vocês vão acompanhar aí o resultado. E agora, galera, a gente vai fazer um estilozinho. Estou utilizando aqui os meus dois ring lights, em 5,600 a temperatura de cor. Minha câmera, eu baixei um pouquinho a velocidade dela, porque eu quero um pouco mais de brilho. Estou utilizando o f5.6 e o ISO 400. Vou fazer alguns cliques aqui para vocês verem, e depois eu vou dar uma sugestão também. Aliás, não vou dar depois não, vou dar uma sugestão agora, e depois eu mostro para vocês. Depende do tipo de produto que vocês façam a foto, pode ser que ele seja um pouco mais reflexivo. Então, o ring light aparece no produto, e isso não é legal. Então, uma coisa que eu super recomendo, é estar utilizando um difusor, caso isso aconteça. E, obviamente, o difusor, você está tendo uma luz mais legal, em alguns aspectos. É um difusor tipo desse daqui, ele tem um pino, padrão aí de fotografia, e você consegue colocar ele em uma cabeça de efeito, sem nenhum problema, e está direcionando da forma que você quiser para controlar mais essa luz, tá? Agora eu vou para os cliques, depois vocês acompanham aí esses cliques. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer os retratos usando o ring light, mas a gente vai usar o ring light de forma diferente, não vamos usar aquela centralizada que todo mundo utiliza, a gente vai estar colocando nas laterais, vou estar utilizando o meu branco e o meu RGB ao mesmo tempo, o RGB eu vou estar fazendo uma luz de preenchimento colorida, e eu estou com a minha modelo aqui, arcelica, onde a gente vai fazer uns, vamos fazer uns cliques para vocês verem o resultado. E aí, depois eu vou disponibilizar todos os arquivos que a gente fez, para vocês baixarem, vocês verem e entender a qualidade. Lembrando, estou usando a minha 7R4, minha macro 90, estou usando agora a abertura 2.8, ISO 400, velocidade 1 barra 160. O que é importante estar com uma velocidade sempre um pouquinho mais alta? Quando a gente está com a câmera na mão, a tendência é sempre dar uma tremidinha, então é melhor uma velocidade um pouco mais alta, e como a Sony tem uma estabilização de corpo muito boa, eu elimino qualquer tipo de movimento. Logicamente, se você utilizar um tripé, no caso do estilo de culinária, igual a gente fez anteriormente, você consegue um resultado melhor. A luz contínua, age de forma um pouco diferente com o flash. O flash, quando eu tenho o disparo dele, ele congela, ele é uma luz muito rápida, então, essas fotos na mão, saem um pouco mais nítidas. Na luz contínua, você vai se adaptando, e você também consegue chegar em um resultado, praticamente igual, sem nenhum blurzinho, nada leve. É questão de prática mesmo. Eu sou um cara que estou acostumado a trabalhar com flash, luz contínua para mim em fotografia, é meio que uma coisa nova, mas eu estou gostando, e a gente consegue resultados muito bons com isso. Vamos para o clique. Bom, pessoal, mostrei algumas coisas para vocês, espero que vocês tenham gostado, e vê que as possibilidades com dois Ring Light são praticamente infinitas, e você pode combinar isso ainda com difusores, como eu falei, com bandeiras para cortar um pouquinho de luz e invadir para o fundo, você consegue modelar ela dessa forma. Espero de verdade mesmo que vocês tenham gostado, aproveitem que é um super produto, muito legal mesmo, eu vou começar a incluir isso no meu dia a dia, e eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição, para vocês estarem me seguindo nas redes sociais, beleza? Obrigadão a todos vocês aí, até mais!